Fui em Crevelândia do Norte Do meu querido Amapá Mas lá o frio era forte Eu precisava esquentar Atravessei de Ubar Atravessei de Ubar Para o lado francês Pra tomar um café E quando eu cheguei lá Falei meu português Moche não entendeu Eu falei um pouquinho francês Bonjour Moche Moche Como savoir Bobia Merci Moche como está Moche vem tomar Um taquinha bubuí Conju Moche Como savoir Bobia Merci Moche como está Moche vem tomar Um taquinha bubuí Fui em Crevelândia do Norte Do meu querido Amapá Mas lá o frio era forte Eu precisava esquentar Atravessei de Ubar Atravessei de Ubar Para o lado francês Pra tomar um taquinha E quando eu cheguei lá Falei meu português Moche não entendeu Eu falei um pouquinho francês Bonjour Moche Moche Como savoir Bobia Merci Moche como está Moche vem tomar Um taquinha bubuí Bonjour Moche Como savoir Saltar Bobia Merci Moche como está Moche vem tomar Um taquinha bubuí Bonjour Moche Como savoir Bobia Merci Moche como está Moche vem tomar Um taquinha bubuí Bonjour Moche Como savoir Bobia Merci Moche como está